Posto Integrado Motamassin, município Covalima, enfrenta problema, rede internet, eletricidade matelaca no espaço Clot. Ministro Transporte na Comunicação, o Equipa, observa Posto Integrado Motamassin, município Covalima, rodirona, no recondição de funcionários Sirhasorro, durante Né. Diretor Alfândega, município Covalima, Nuno Nogueira, informa, posto ne enfrenta problema internet, infraestrutura balung hahuat, no mos problema eletricidade nebe continua matelacaan. Dificuldade hirak ne implica basar visu loron-loron iha posto integrado motamassin. Ude ente tenian, fatine beklot, e depois desafio selu kiramaka, linea internet, desafio bot, cando ita utiliza sistema automático, ne bebe, ita implement single window, ne, cando internet con la diac, usi posto integrado, ne, la vera lo servicio boato romano. Depuis, tu ir falo mai maka, con aba, eletricidade, o air con linea eletricidade laia, ita la vera lo opera computador, anti atividade la lao, ne, foi impacto va, atividade, importação, exportação, emmane careta bela parato, loron-tolo, loron-hatamba, linea internet, ou talvez eletricidade. Hatamba, questão, né? Ministro do Transporte no Comunicação confirma, govarno se buca meu, só de facilita rede internet, no coordena o ministro obras públicas, a dia eletricidade, va posto referé. Si era ni problema, ni bema, ka, peli menis ao observa, si rajuto ya ne, maka eletricidade, com os da la Roma internet, tamba, iha, que li, iha parte alfandega, nihan, nomos, a imigração, nihan, boat balu online. Ou si rei, hanem a ahimate, ne, se sanemos la lao. Ne, itine, realidade. A realidade, ida, mas, a, governo, dané, la, ostia, tohalo, boato totu, e tempo, hanessa. Mas, pelo menos, identifica problema, se rancenete, agora, moz, e processo, ah, lo plano a sambo, a 2025, niha, la elaboração, orçamento, zero alestado, a 2025. Maca, ministério, si rannebem, niha, sirviço, iha parte, fronteira, ni, peli menis, amtenco, aleba malo. Equipa, nebe, destaca, iha, posto integrado, motamassin, composto, russi, serviço, imigração, alfandega, direção nacional, transporte, terrestre, unidade, tránsito, no, unidade, patrulhamento, fronteira. Russi, fronteira, motamassin, Manuel Alves, Bartateli. A tu retang, informação, factuais, não atuais, que te halua, inscreva, iha canal, RTTeli, hadenhan, botão, notificação, fo comentário, no fahitutan, va media social, siraceluk.